No posto pesqueiro da Praia da Pedra do Sal, os pescadores ficaram surpresos com a morte do pescador João Batista dos Santos Silva, de 63 anos. O grupo já iria dar início à pesca quando João Batista morreu. Era por volta de 8 horas da manhã quando o pescador João Batista estava na companhia de mais dois colegas de trabalho naquele barco azul. Ele passou mal, caiu dentro do barco e em menos de meia hora faleceu, a um quilômetro em alto mar. Antônio Bernardo era um dos pescadores que estava na embarcação e viu de perto os últimos momentos de vida do amigo. Eu estava com ele na embarcação, que ele pesca mais de 4 anos já, eu e ele, um irmão meu, e lá ele estava soltando um material que a gente chama as caçoeiras, Nós já tínhamos soltado uma parte do material, aí quando ele fez o jeito de cair, só que dentro da embarcação, aí eu cheguei lá e ajuntei ele, botei ele normal, mas ele já estava sem condição já. A polícia foi acionada no local. O IML chegou primeiramente do que a gente e liberou o corpo para o sepultamento, velório e sepultamento.